E aí, galerinha do Mal, tudo bem? Que é o Walter? Sim, é ele mesmo, não é? Ó, esse vídeo vai especialmente pra você que, bem, não se acha bom o suficiente, porque não consegue se manter no emprego, né? Tem pessoas que são assim, eu sou assim, tá? Não consegue se manter no emprego, todo emprego que vai ter algum problema, ele fica pouco tempo e sai, e essa pessoa que pensa assim, acha que ela é o problema, sabe? E eu vou te falar uma coisa, você não é o problema, tá? E é disso que eu quero falar, tudo bem? É disso que eu quero falar. Tomando minha água com gás. Cara, tem três horas que eu tô tentando gravar aqui, só que tá difícil porque tem um vizinho aqui que tá ouvindo música, que tá direitos autorais, o YouTube tá embaçado com esse negócio. Tudo bem, vamos pro vídeo, vamos pro tema do vídeo. Cara, deixa eu falar um negócio, presta atenção. Hoje, existem várias maneiras de a gente poder ganhar dinheiro, ganhar vida, sem ter um emprego formal. Pra mim, agora, uuuh! Eita, cara, é isso! Vem! Você precisa chamar! Dinheiro, venha! Dinheiro, venha! E vem! E tá chegando! Dinheiro, venha! 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 Ah, sem ter um emprego de CLT ou sendo concursado, né? Porque tem pessoas que passam a vida inteira querendo ser concursado, né? Estuda, faz cursinho e acha que vai... Passei no concurso pra ganhar 3, 4 mil reais, pronto, eu tô estável, tô estabilizado. Cara, estabilidade não existe. Isso não é papo furado, não é papo de coach, não. É real. Estabilidade não existe, tá? Não existe, cara. Então, deixa eu falar um negócio, cara. Não iluda, velho, com emprego de CLT, com concurso. Não, cara. Não é isso. Tem várias maneiras de você poder ganhar dinheiro, tá? Mas e se tratando de questão de, ah, você não consegue se manter no emprego? Ah, eu não consigo me manter em emprego nenhum. Cara, talvez você já parou pra pensar que o problema seja o emprego que você tá, cara. Sabe, velho? É o emprego na qual você tá. Porque hoje, mano, convenhamos, cara. Trabalhar com pessoas não é brincadeira, né? E assim, cara, é como eu sempre falei, né? À medida que você vai ficando mais velho, à medida que você vai ficando mais velho, é mais difícil você ser subordinado a alguém, você aceitar certas coisas. Não é que você é o problema. Não é que você, ah, eu tenho algum déficit, alguma coisa que não me deixa concentrar no trabalho, eu tenho problemas no trabalho, eu não consigo me manter no emprego. Não, não, não. Não é isso, cara. É porque, como eu disse, às vezes, cara, você tá numa certa idade, numa fase da vida, que você não aguenta ouvir merda dos outros, cara. Entende? E você não consegue, como é que se diz? Disfarçar isso. E tá tudo certo, tudo natural, cara. Tá tudo certo, certo? E, assim, o fato de você não conseguir se manter no trabalho é porque, de fato, você não nasceu pra ser empregado. Certo? Essa que é a verdade. Tá rolando um Scorpion ali, velho. Vai dar direitos autorais. Puta que pariu, mano. Não dá pra acreditar, bicho. Não dá pra acreditar. Vamos lá. É, aí eu perguntei a concentração, porque a música é boa, né? Então, assim, cara, você já, sei lá, já pensou em empreender e abrir alguma coisa pra você? Você já pensou nisso, cara? Ah, Valter, mas é difícil, eu não tenho dinheiro pra começar um negócio. É, de fato, né, cara? Pra você começar qualquer negócio, em qualquer área, em qualquer ramo, necessita de cash, necessita de recursos, né? Então, sim, é difícil, mas não é impossível, né? A primeira coisa que você tem que fazer é organizar a sua casa, suas SPs, sua vida financeira, e galgar, né, a ponto de você poder abrir um comércio pra você. Não é impossível, cara. Não é impossível. Você pode começar com pouco e ir galgando, e ir crescendo, né? Beleza. Quando você tá numa empresa de CLT, ou de contrato, ou de concurso, qualquer coisa que seja, as pessoas que estão em um cargo maior que o seu, por exemplo, um supervisor, um coordenador, ou até um diretor, eles se acham que sabem de tudo, né? Só porque você é um funcionário que tá abaixo deles, eles se acham superior a você. Pergunta sobre João 14 e 12. Vou me apresentar antes, tá? Se você não me importar, meu tempo tá esgotado. É bem real. Só fala seu nome e como. Letícia Santa Cruz de Capibaribe, Pernambuco. Como? Calma. Uma vez na sua palestra. Não, deixa eu te falar a coisa. É porque você não entendeu. Eu tenho que sair. Eu sei. Não, você não sabe. Senão você já tinha falado como. Tá bom. Tem inteligência emocional pra seguir o... Essa que é verdade. E não vem com esse papo furado. Ai, meu patrão não é assim. Ele é meu amigo. Não, não é seu amigo. Porque todo mundo te odeia. Ninguém gosta de você. Ninguém do seu trabalho gosta de você. Já começa por aí, tá? Então, você é igual eu, cara. Você é o tipo de pessoa que não suporta essa situação, né? Você não suporta estar num lugar e ver que as pessoas querem ser maiores que você. Por isso que você acha que você não se dá bem em emprego nenhum. O problema não é o emprego. O problema não é você. O problema são as pessoas que te rodeiam dentro do seu trabalho. Entende o que eu tô falando? Essa questão... Eu vou te falar por mim, cara. Todo emprego que eu entrei, todo trabalho na qual eu já estive, eu sempre tive problemas. Sempre. Tá? E eu sempre me pegava me falando, né? Cara, será que eu sou o problema, cara? Porque eu não dou certo em lugar nenhum. Agora, eu sei que eu não sou o problema. Eu tenho um... Eu sou muito racional pra certas coisas, né? E é como eu falei. Você vai chegar num ponto de sua vida que você não vai aceitar, né? Certas coisas. Você não vai aceitar fazer um... Sei lá, uma função que não é sua. Que não é justo, cara. Não é justo. Infelizmente, você se torna refém disso porque você precisa do salário, né? Você precisa. Mas você se torna refém. Só que você acaba demonstrando isso fisicamente ou falando, né? No seu semblante, que você não tá satisfeito. E as pessoas percebem isso. Entende o que eu tô falando? Fora os seus colegas de trabalho que tentam te derrubar sempre, né? Então, o fato de você não se manter no emprego, a culpa não é sua, tá? Pensa bem, cara. A culpa não é sua. Às vezes, você tá num lugar na qual você não se sente confortável na situação que eles mandam você fazer, né? Um desvio de função, fazer coisas que você não considera justas, né? Então, assim, é isso. Pensa, tá? Hoje, existe muitos caminhos pra você poder ganhar dinheiro. Eu tô olhando aqui fora, porque tá aberta a distribuidora, né? Hoje, existe muitos caminhos pra você poder ganhar dinheiro e vencer na vida. Quantos anos você tem, Giovanni? Por exemplo, você consegue muito mais que um CLT. espero que não seja, mas as pessoas são incomodadas, cara. Ela tá no emprego, né? Tá no serviço e acha que vai aposentar lá dentro. Eu conheço gente que é assim, né? Vou aposentar no meu emprego. Tá louco, cara? Você não vai aposentar no seu emprego, velho. Você não vai, mano. Certo? Primeiro porque não é nem... Até o próprio patrão, até o seu próprio patrão, não quer você por muito tempo lá. Sabe? Eles querem carne fresca, carne nova, sangue novo na empresa, tá? Então, desiluda disso, cara. Desiluda disso. Quer aposentar? Faça seus próprios investimentos. Paga uma aposentadoria privada. Enfim, faça seus corres, cara. Não se limite a ficar num empregozinho de merda na qual você tá, tá bom? Não se limite, certo? E é isso. Existem maneiras de ganhar dinheiro sem estar na CLT e sem ser concursado. Concursado, né? Porque tem gente que morre e fala ah, quero ser concursado. Não, não se luda, cara. Não se luda, tá? Hoje, um dos maiores caminhos pra você poder ganhar dinheiro é vendas. Não tem outra, velho. É vendas. Vendas, tá bom? Vendas. E o segundo é a internet. Esteja na internet. Ah, mas eu não sei mexer. Aprende, seu animal. Ninguém nasce sabendo, velho. Ninguém nasceu sabendo, cara. Pô, deixa eu ver se você tá gravando aqui, mano. Será que eu tô falando sozinho aqui, mano? É, porque eu já fiquei 20 minutos falando sozinho, né? Então, aprende, velho. Aprende. Hoje, não tem como você não ganhar dinheiro sem ser pela internet, cara. Detém, mas é mais assim. Pela internet, os ganhos são maiores. Saca? Tem caminhos, velho. Tem caminhos. Então, mano, mete macha, vai pra cima, cara. Vai vender, vai fazer alguma coisa. Ah, mas eu tenho vergonha. Ah, vai pra puta que é o pariu, porra. Vergonha de quê, caralho? Você tem vergonha de quê, porra? Tá louco, velho? Vergonha é vergonha de ganhar dinheiro, mano. Tá louco, cara? Você tinha que ter vergonha de tá se submetendo a trabalhar no emprego merda, ganhando salário de merda. É isso que você tem que ter vergonha. Tá bom? Você tem que ter vergonha disso. Você ganha quanto por mês? Dois mil? Quanto você tem na sua carteira? Abre a sua carteira aí, ó. Abre aí a sua carteira. Você tem quanto dinheiro aí? Abre aí. Você tem quanto? Abre aí. E aí? Você tem salário. Cara, o seu dinheiro, você só tem ele no final do mês e acabou. Chega dia 30, recebeu no dia 2, dia 1, você já não tem mais. Tô mentindo? Não tô, cara. Essa que é a realidade. Então, você tem que ter vergonha disso. Você tem vergonha de ganhar dinheiro na rua, vendendo, cara? Mano, você é um idiota, velho. Eu já fiz isso, tá? Tô falando aqui, mas porque eu já fiz isso. Eu já fui na Zenda. Cara, eu já fiz 8, 10 mil reais vendendo na rua, velho. Tá ligado? Então, entenda. Não tô falando pra você sair do seu emprego pra ir vendendo nas ruas. Não é isso, tá? Mas, você tem que buscar um plano B, cara. Qual o seu plano B? Você tem um plano B? Não tem, né, velho? Você tem que ter um plano B na vida, cara. Você tem que ter uma reserva, um dinheiro de reserva de emergência. Porque a gente vive no limite, né? A gente fica assim, nossa, eu tô aqui de boa, mas se o gás da minha casa acabar, fodeu, né? Se o pneu do meu carro furar, fodeu. Então, você tem que ver ao ponto de, tipo assim, de se essas situações acontecerem, você tá tranquilo, cara. Por exemplo, se o pneu do meu carro furar, eu tô de boa, eu tenho dinheiro pra arrumar. Se o meu gás acabar, eu tenho dinheiro. Se o gás da cervejeira estragar, eu tenho dinheiro pra arrumar. Você tem que ter uma grana guardada. E trabalhando de CLT, é muito difícil você conseguir, porque o seu salário é muito limitado, cara. Entende? Se o salário é limitado, tá? Uma coisa que eu aprendi, cara, na vida é o seguinte, nós somos os melhores. Você é o seu melhor, eu sou o meu melhor. Então, por exemplo, se você tá num emprego, se você recebe um salariozinho, cara, você tem que se pagar primeiro. É a primeira merda que você tem que fazer. Primeira merda. É se pagar primeiro. Primeira merda não. Primeira coisa, né? É se pagar primeiro, cara. Você não se paga primeiro, né? Não, eu acho que não. Ah, mas peraí, eu compro uma cervejinha pra me beber. Cara, não é gastar dinheiro com coisas supérfluas. Você acha que você tá se pagando, no seu burro? É você juntar uma grana, é você guardar um dinheiro. Você tem uma conta da Nubank, você tem uma conta da Caixa, pegou o salário, cara, tira 100 reais e guarda. Ah, mas 100 reais não é nada. Pois é, mas você juntar em um ano dá 1.200, cara. Pensa chegar no final do ano, você começar o outro ano no azul, tendo 1.200 reais positivo na sua conta, saca? É pouco? É, velho. Mas, mano, melhor que nada. Tem gente que começa debendo. Entende o que eu tô falando? Nossa, velho. Então, mano, entenda, cara. Não se limite a ficar num emprego merda, num salário merda. Segunda coisa, cara. Você, se você acha que você não dá certo em trabalho nenhum, emprego nenhum, é porque você não nasceu pra ser empregado. Porra! É simples assim, velho. Se você acha que você não dá certo em emprego nenhum, é porque você não nasceu pra ser mandado, caralho. É simples, velho. Acorda, mano. Acorda. Você tem o potencial de ganhar dinheiro por conta própria. Então, vai pra cima, velho. Vai pra cima? Por que não? É meio, meio, sei lá, meio punk, velho. Você trabalhar num lugar no qual você se sente mal, ficar rodeado de pessoas que te fazem mal, porque, querendo ou não, os colegas de trabalho te fazem mal. É muita fofoca, é muita merda que você escuta do patrão, é muita merda que você escuta dos colegas de trabalho, é muita picuinha, é muito... Saca, velho? Cara, se livra disso. Se livra disso, mano, tá? Ah, você tá falando pra mim e sair do meu emprego, né, Walter? Não, eu sou burro do caralho. Não é isso, velho. Eu tô falando pra você juntar uma grana, tá? E começar um negócio. Como? Tendo um plano B. Como? Vendendo alguma coisa. Porque vendas é o que dá dinheiro. Não é sair do seu emprego. Você consegue conciliar os dois, cara. Você consegue conciliar os dois. E outra coisa, cara, é... Pra você ter algo de relevante pra você daqui no futuro, cara, você tem que lutar agora. Você tem que batalhar agora, cara, daqui a 10 anos. E assim, velho, vou te falar uma coisa. O tempo passa muito rápido, tá? O tempo voa, velho. O tempo voa, tá? O tempo passa e o tempo voa. É. E a proposta é bom, meninos, continuando uma boa. Ai, cacete. O tempo voa, tá? Então, cara, se você acha que você vai se manter no seu emprego daqui a 10 anos, você tá muito enganado. E outra coisa, daqui a 10 anos, você não tem o mesmo ritmo que você tem hoje. Você não tem o mesmo pique que você tem hoje, tá? Porque a gente se estressa. A gente vai chegar num ponto que a gente vai se estressar mais facilmente. Daí a gente vai começar a tomar remédio controlado, ter ansiedade. Porque ansiedade é um mal do século, né? Ansiedade é um mal do século. Quem não tem, vai ter. Infelizmente é assim. Ai, bota, você é muito pessimista. Que se foda. Foda-se. Eu tô falando o que é, tá? Quem não tem ansiedade, vai ter ansiedade. Porque a gente vive num mundo tenebroso. A gente vive num mundo de caos, né? Não se iluda com papinho de coaching que você escuta falando que você vai ter uma vida plena e florida. Não, 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 não. Você tem uma vida de trevas, cara. É só estresse, é só raiva, é só frustração. Essa que é verdade, tá? Então, meu velho, o que você tá fazendo agora? O que você tá fazendo hoje? Pra que daqui a 10 anos você esteja mais tranquilo? Ah, bota, daqui a 10 anos nem sei se eu vou estar vivo. É. E se tiver? E se você tiver vivo daqui a 10 anos, hã? Você vai ter o mesmo pique que você tem hoje pra trabalhar, cara? Eu tenho certeza absoluta que não. Certeza absoluta que não. Então, o que eu sugiro é, primeiro de tudo, tenha o controle da sua vida financeira pessoal. Você tem? Você tem que ter, cara. Você quer mudar de vida? Sair da mediocridade? Então você tem que ter. Tem? Ok, não tem? Então se fudeu. Eu tenho uma planilha aqui que eu vendo. É 10 reais. Compre. É a mesma que eu utilizo, tá? Beleza. Segunda coisa. Faça um plano B. Tenha um plano B. Trace uma meta. Tenha um plano B, tá? Olha só. Eu estou lecionando. Eu estou dando aula. Eu sou professor. E eu só estou me submetendo a isso porque eu estou trabalhando numa escola à tarde que puta que pariu. Eu estou quase mandando todo mundo lá pro inferno, certo? Eu só estou passando raiva nessa porra dessa escola, tá? Mas eu só estou me submetendo a isso porque eu tenho uma meta. Eu tenho um norte. Eu sei o que eu preciso. Eu sei o que eu quero. Você sabe o que você quer? Você tem que saber o que você quer. Eu tenho um norte. Qual é? Que está a minha casa, certo? Então eu me submeto a isso, tá bom? E eu tenho minha distribuidora que eu vou conciliando, certo? E o meu salário não é ruim. Por isso que eu me submeto a isso, entende? Enfim, cara. É isso, tá? Espero que esse vídeo tenha feito algum sentido pra você, mano. Entenda, velho. Se você está num emprego na qual você não está se sentindo bem, o problema não é você. O problema é o emprego e as pessoas. Simples assim, tá? Essa aqui é a realidade da sua vida e você não percebeu. Tudo bem? Outra coisa, cara. Busque conhecimento. Busque aprender alguma coisa. Tenha um plano B. Ah, falta. Eu não sei nem por onde começar. Então eu vou te dar uma dica, velho. Aqui tem um link, tá bom? Na qual você vai clicar e você vai comprar um e-book. E quando você compra um e-book, é a desculpa, né? Pra mim entrar em contato com você e te liberar um monte de material. Ah, acervo de curso que tem, na verdade, quase meio milhão de reais em curso. Planilha de controle financeiro, pessoal. Livros que vão te agregar muito no conhecimento. E um acesso ao nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Com certeza vai ter alguma coisa lá que vai te servir, cara. Adquira a porra do e-book, seu animal. Tem um monte de coisa lá, cara. Meio milhão de reais em curso, seu animal. Alguma coisa lá vai servir pra você. Tem um plano B, cara. Com certeza lá tem alguma coisa pra você. Esses cursos que você vê na internet, tá tudo lá, cara. E outra, R$19,90. Mais barato que um X salada, caramba. Então compra lá, tá? Busque conhecimento. Fechou? Fechou, então. Muito obrigado por tudo. Antes de finalizar, eu quero sugerir um canal pra você seguir, tá? Inclusive esse camarada, ele tá no nosso grupo do WhatsApp. Bicho, o cara é muito bom. O cara vende nas ruas. O cara, ele passa uma visão foda. Tem muita gente anônima aí, cara, que passa uma visão foda pra caramba, velho. E esse cara é um dos anônimos. Ele criou um canal no YouTube que chama Transformando Vidas, tá? Transformando Vidas. Vou deixar o link na descrição, tá? Acessa o link, entra no YouTube e vê o vídeo dos caras, velho. Você vai despertar um pouco essa mentalidade sua de ter uma coisa melhor pra sua vida, cara. Chama Transformando Vidas. Vou deixar o link na descrição, fechou? E é isso, então. Se você não é inscrito, se inscreva na porra do canal que não custa nada, fechou? Brindaremos. Você já é um outlier? É. Você já é um outlier, então. Que legal, hein, velho? Que legal. Então tá bom, então, cara. Pra cima, velho. Não perca tempo. Estamos em 2024. Estamos, aliás, daqui a um mês é 2024. Tá? E aí? Vai ficar nesse loop infinito de merda na qual você tá? Ou você vai começar a buscar alguma coisa pra você de relevante? Está na hora. A hora é agora. O link está aí. Certo? Vai pra cima. Não tenha vergonha de nada, não tenha vergonha de ninguém. Que se foda o resto. Que se foda todo mundo. Que se foda. Que se foda o seu patrão. Que se foda os seus colegas de trabalho. Que se foda os seus colegas. Que se dane o resto do povo. Você é a pessoa mais importante. É você, velho, que tá me assistindo. Certo? É você. Sim, você mesmo. Então se dê o valor, cara. Busque ter dinheiro no bolso pra ter conforto. Caramba! Como, Walter? Vendas. Vendas online e no físico, né? Vendas. Aprenda a vender. Aprenda a ganhar um público. Aprenda a criar uma estabilidade de pessoas, né? Crie um público na qual você vai poder trabalhar com elas. Pegou a visão? É isso. Então tá bom, então. Mais um dia no País. Vem me seguir. Muito obrigado por tudo. Até a próxima. Até a próxima. Hoje, espera um pouco, ó. Tomar café, almoçar e jantar. Tomar café, almoçar e jantar. E a manga outra vez. Graças a Deus. Eu estou aqui, firme, forte, firme. Tomar café, almoçar e jantar. Tomar café, almoçar e jantar. Um abraço e até o posto café.